Novamente Ele Chegou Com inspiração Com muito amor, com emoção Com explosão em gol Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo Depois de fazer uma jogada Celestial em gol Apelou, driblou, dois saqueiros Deu um toque, driblou o goleiro Só não entrou com bola e tudo Porque teve humildade em gol Foi um gol de classe onde ele mostrou Sua malícia e sua raça Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa E a galera agradecida se encantava Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa E a galera agradecida se encantava E o maravilha, nós gostamos de você De você, de você, só de você E o maravilha, faz mais um pra gente ver Pra gente ver você fazer um gol E o maravilha, nós gostamos de você E o maravilha, faz mais um pra gente ver você E o maravilha, nós gostamos de você E o maravilha, faz mais um pra gente ver você E o maravilha, faz mais um pra gente ver você E o maravilha, faz mais um pra gente ver você E o maravilha, faz mais um pra gente ver você Fazendo um gol, fazendo um gol E o maravilha, nós gostamos de você E o maravilha, faz mais um pra gente ver E o maravilha, faz mais um pra gente ver Faz mais um, faz mais um fio maravilha E o maravilha, faz mais um pra gente ver você E o maravilha, faz mais um pra gente ver você